Vamos saber, estou lá para o Neymar. Moreilândia está ali na frente dele. O que vai acontecer agora? Vamos ver. Escapou. E tomou a falta e cartão vermelho. Está expulso o Jefferson. Neymar do chão e o cartão vermelho para o Jefferson. Esse é o primeiro lance em cima do Moreilândia, né? Aí chegou o Jefferson. Você daria o vermelho, Milham? Vermelho, sem dúvida. Agora a jogada do Neymar, hein, Jota? Ele joga a bola para a sua perna esquerda e puxa com a mesma direita. Quer dizer, a mudança de direção em curto espaço do campo, em dois metros quadrados, ele consegue passar por dois jogadores do Catanduense e depois sofreu a falta e o jogador do Catanduense mereceu ser expulso.